Tem alguma coisa vindo. Eu sinto. Está acumulando energia. Poderia ser para afastar a treva de nós? Todos os esquadrões voltaram para a cidade, até os caçadores. Estão com as pessoas, mantendo elas seguras. Bom, na última vez que isso aconteceu, o mundo acabou. Não estou nada preocupado. Nada. Ele está se reformando, curando as feridas. Este não será o fim. Será um agravamento. Estou. 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 Obrigado.